Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o produto curcume, mas antes de você comprar esse produto, também tem os alertas muito importante para te dar, então presta bastante atenção no que eu tenho para te falar, o primeiro ponto de atenção é, cuidado com o site que você vai comprar o produto pois esse produto é comercializado apenas no site oficial, e para te ajudar deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo caso queira comprar com segurança. E agora vou te contar o que é o curcume se de fato funciona. Usada por milhares de anos pelos povos do Oriente para tratar a dor, sua composição possui extrato de cúrcuma longa do tipo BCM95 comprovada em mais de 140 estudos científicos pela sua eficácia no tratamento da dor. O curcume é um produto 100% natural criado para reconstruir e fortalecer as articulações, tendões, coluna e músculos um tratamento que age direto na causa da dor trazendo alívio imediato sem os problemas que uma medicação forte pode causar no seu fígado e estômago. É um tratamento de dentro para fora causando alívio mais rapidamente. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que esse produto tem uma garantia de 90 dias então você pode testar o produto e se ele não funcionar não de certo para você o fornecedor devolve o seu dinheiro. Então você não corre risco algum, lembrando que para você conseguir ter resultado você precisa fazer o tratamento correto de este produto. Como você deve utilizar o curcume? Tem um sabor agradável de abacaxi você pode diluir 20 gotas na água ou na sua bebida preferida ou colocar 20 gotas diretamente na boca. Como ele faz efeito? Isso vai depender de cada pessoa, mas o curcume começa a fazer efeito logo nos primeiros dias de uso. Lembrando que se você de fato quer adquirir esse produto tome cuidado com o site, garanta que você vai adquirir o produto original. Por isso vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você ficar com qualquer dúvida é só colocar um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar.